Olha, Billions, o que vocês acham da gente curtir uma praia agora, hein? Bora! Não! Por quê? Pra se trazer na mão, não se desejar a mim. Quê? Do que você tá falando? Não, nada a ver, irmão. Nossa, não tá achando nada de bom. Opa! Eu conheço... Conquistou... A vida, às vezes, é um grande rebuliço. Rebuliço! Melhor, então, é saber brincar com isso. Ah, você está aí, Patrick, meu amigão. Vamos lá, Patrick, a gente tem que ir lá pegar... Ô, Patrick, o que é isso, Patrick? Por que você tá me batendo, Patrick? Não, Patrick, não bate-me, não, Patrick! Não, não, gente, o Patrick tá louco, o Patrick tá loucaço. Sai, Patrick! Patrick! Patrick, a gente tem que pegar os bicicletas, Patrick. Patrick! E aí, pessoal, tá boa a água aí? Não, não, sério, você está fumando aí. Aposto que depois eu vou jogar um cigarro no fundo do mar pra me atrapalhar, né, seu feioso? Vai nadar um pouquinho, vai? Vai nadar um pouquinho, vai? Vai nadar um pouquinho, nossa! É um zumbi louco. Ah, não! Não, milho, não, milho, a gente tá aqui na água, a gente tá na água, a gente tá perto da fenda do biquíni. Não atira, isso. Nossa! Livrei vocês aí, hein? E atenção, ganga bem do bobo. Eita, o que tá acontecendo aqui? Toma tiro, toma tiro! Toma tiro, toma tiro, toma tiro. E estou indo para a venda do biquíni. Patrick, já estou chegando. Estou chegando, vou trabalhar no sinicascudo hoje. Vou ver. Opa, saí da água, o que é isso? Nossa, agora tá quente de novo. Como assim? Como assim? Tá tudo bugado isso aí. Ai, onde eu estou? Estou debaixo do carro. Que isso? Que isso? O que os policiais fizeram comigo? Bom, vou pegar esse carrinho aqui, cheguei em ganga bem do bobo. Vamos entrar aí, vocês me passarem para os seus poliças. Aí, obrigado. Não, 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 a gente só quer o carro emprestado um pouquinho, a gente só quer dar uma passeada. Moço, por favor, não atirem nós, não! Não, é, é, é... Eu virei o Michael do GTA 5. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Nossa, atropelaram a polícia! Atropelaram a polícia! Nossa, meus amiguinhos, quem tá vendo aqui? Eita, eu não consigo controlar o Michael. Nossa, ele tá tirando o Fih ali. Nossa, ele vai fugir com o carro. Não, não, para aí, para aí, para aí. Aí, você atropelou o Fih, seu feioso. Por que você fez isso, Michael? Aí, vai, pega ele, pega ele, Jake! Pega ele, Jake! Vagabundo! Isso, Fih, pega ele, Fih, isso mesmo, pega, seu feioso, mas não isso. Tell me why? In the kids never far away, I won't care far away. Tell me why? In the kids never see you someone's way. In the kids never see me that way. Vamos lá, amiguinhos, para mostrar que vocês são maléficos mesmo. Eu quero testar vocês. Quero ver se vocês conseguem subir aqui e pular da plataforma. Mas poucos até hoje conseguiram. Eita, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, subindo! Não, não, não! Que popozinho redondinho você tem aí, hein, milhão? Dá inveja porque o meu é quadradinho, mas beleza, estou subindo aí. Não, não cai não! Não se joguem não, seus loucos! Beleza, é muito simples, olha só, é só vocês chegarem aqui, pular aqui, ligeirão, tem que ser ligeirão, vir aqui e pular aqui de novo, não, o que que houve? E chegar aqui do outro lado e... Oh, você é esperto, hein? Eu não tinha visto que tinha esse lado aí. Não, não, não! Nossa, o zombie tão louco atrás da gente. E o milhão zumbi tá loucaço, explodindo tudo. Vai, milhão zumbi, tem mais lá, tem mais lá, isso! Milhão zumbi, nossa, você explodiu seu amigo! Seu cabeçudo, vai, explodiu, 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 explodiu tudo, nossa! Nossa, eu só quero ver, eu só quero ver, olha só, eu só quero ver, nossa! Nossa, vira um zumbi! Nossa, ele já tá craque, é profissional! Vocês tão pronto para a hora da aventura! Vamo, 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 vamo! Sai da frente! Não! 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 Beleza, menobobos! E agora vamos apostar uma corrida, tá bom? Então quem chegar primeiro, ali no sinal, no semáforo, ou na sinaleira, não sei como vocês chamam, ganha, tá bom? Então vocês tão prontos? Vocês tão prontos? Legal! Você é o Pelé? Pesada! Vamo lá, é um, é dois, é três e... E aí, são os penhosos, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Onde é que é a casa do jubileu? Jubileu? É! Não sei não! Vamos lá, mas eu mostrar onde é a casa do jubileu? Não sei um dia não, eu! Não vai não, mas eu! Não, não sei um dia não, senhor, nossa, você vai sair, senhor, não sei não, onde é a casa do jubileu, não, senhor, senhor, deixa eu passar, por favor! Vamo te levar lá, ó, tá? Não, não sei um dia não, eu...